E aí, meus amigos quadrilheiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui na cidade de Belo Jardim. Aqui, ó, tem chovido bastante. Água corrente. Uma maravilha. Lembra daquele meu amigo, Edson, que no último vídeo de trilha aí andou no Renegade. O meu Renegade se apaixonou. Tá aqui, ó. Olha a ferramenta que ele comprou. Tá de Renegade, papai! Edson! Tá passando hoje o garoto aqui. Ainda! Gostei, gostei e comprei. Se liga aí no trechinho do que ele disse quando andou no meu Renegade. Se liga aí. Lá vai Edson agora, no Canan. Eu tô no rondinha dele aqui. Vivo para as origens. Tanto que entra mais um Renegade 1000 e tá no Jardim. Tá metade do comandante ali. E aí? É, rapaz, é outra coisa mesmo. Não tem quem não tá apaixonado, não, velho. É doido. É doido que eu tô andando com coroa. É doido, é outra coisa. Não é não? É muito que eu tô apaixonado. Então vocês viram aí? Se garantiu. Comprou o Renegade, se apaixonou e agora tá junto comigo aí. Já são quatro Renegades aí na turma do quadriciclo aqui na minha região. E vamos colocar mais aí. Bom, vamos aproveitar esse período aqui, né? Geralmente eu faço trilha com mais de dez pessoas, dez, quinze pessoas. Mas hoje somos quatro. E vamos aproveitar esse momento aqui também pra distribuir alguns incestos básicos aí que a gente tá levando pras pessoas mais carentes que estão precisando nesse momento. Vamos aproveitar esse momento pra entregar a cesta e também pra Edson conhecer um pouco mais do quadriciclo pra quando chegar na estrilha rochera, caceteira, ele já tá afiado aí. É isso? Tá certo. Vamos embora, se liga aí. Aproveitando, queria mandar um abraço grandioso aí pro meu amigo Felipe lá de Aracaju, Sergipe. Talvez seja um dos maiores seguidores da turma do quadriciclo. Eu tenho certeza absoluta que ele já viu os mais de duzentos vídeos aqui do canal. Rapaz, não vai passar não com aquilo ali embaixo do... É um rio embaixo da ponte. Quando eu passei aqui da outra vez tava seco. Vai não, é fundo. Vamos voltar. A gente ia passar aqui, ó. Tá aqui embaixo, mas é fundo. Mesmo aqui no pé da ponta, é muito fundo. Aí não dá pra passar, não. É uma pena, porque é um lugar top. Mas como choveu, tá fundo. Oh, maravilha, hein? Passa ou não passa aí? Não, tu é doido? Vai não, pô. Vai não, pô. Olha que bicho doido da bexiga. Meu Deus do céu. Vou ou nada. A turma decidiu passar, vamos ver, né? Tu viu onde é ali, né? Bota 4x4. Vamos embora. Ó pra aí. Isso é tudo no quadro em ciclo, papai! Uhul! Vamos embora. A turma resolveu passar. Chama! Ó a correnteza. Pra cá, pra cá! Vai, dale! Chama! Doido da bexiga! Lá vem a Tonio! Vem, Antônio! Ai, sim! Lá vem, Edson! O seu Renegade! Chama! Ha, ha, ha! O pneu ajuda de meteorito, pô! O pneu... É muito que eu posto aqui, esses bichos aí. É muito que eu posto. É, pô. O pneu também aqui é... Pneu Arissum. Arissum. Lá da Mundo Quadri. É, né? Ó o pneu ajuda. Pneu Arissum. Mundo Quadri. Show de bola! E aí, né? Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Se inscreva no canal. 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 E aí Aqui o sistema é bruto, papai. Vamos lá. Oh, maravilha. Que coisa linda, hein? Ah, agora vai, viu? Eita, rapaz. Eita, rapaz. Que coisa linda, meu amigo. Que coisa linda, meu amigo. Eita, rapaz. Chama, chama. Chama, chama. Chama. Que massa, velho. Lá vem Antônio com seu Ronda. Lá vem Antônio com seu Rondinha. Que coisa linda. Que coisa linda, meu amigo. Que coisa linda, meu amigo. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Tudo bom mestre? É Rapaz, a gente tá com umas comidinhas por aqui, tá precisando de comida aí? Ai ai Tá? Não, a gente tá com comida aí Tá precisando de comida aí? Tá Vamos pegar aqui né? Amelado de lama, mas o que tá dentro Ó aqui ó, tá tudo melado de lama, mas dentro tá tudo limpo Certo? Obrigado Valeu Um abraço Eita, vamos lá né? Vamos lá? Vamos embora Valeu Obrigado Igualmente E aí meus amigos matrilhados, chegamos ao fim aqui da trilha em Belo Jardim Como vocês viram aí, simplesmente fantástico Imagens lindas, dois rios aí que a gente passou com água transbordando as pontes aí né? Sensacional Conseguimos entregar as cestas básicas para as pessoas que realmente estavam sendo demandadas para isso né? Tava precisando Essa última, a gente só filmou uma na verdade Mas tava aí com cinco crianças nessa residência Então, tava precisando de comida Então, nada melhor do que ajudar o próximo né? Então, tá aqui ó Uma parceria da BF Meu capacete maravilhoso aqui 3Sport by BF Estamos encerrando esse vídeo aqui O meu amigo Edson Inaugurando o Renegade dele Edson O que é que achou? Primeira Excelente Outra coisa Forte palco Edson aí que veio do Rondinha assim como eu E tá também se apaixonando aí pelo Canan Aqui ó CRFzinha no grau Se garantiu lá no rio E o Rondinha lá de Antônio ali ó Deu show também Antônio andou de Renegade e tal É um espetáculo Se você gostou desse vídeo Deixa o like aqui embaixo E não se esqueça de curtir nossa página no Facebook E nos seguir no Instagram E como é de velho costume Se for andar de quadriciclo Utilize sempre equipamento de segurança É importantíssimo que você vá e volte pra casa Na mesma condição que foi Ok? Um grande abraço Até a próxima! Fui! Isso é turma do quadriciclo papai!